Celebrado no Brasil no dia 2 de novembro, o dia de finados, também conhecido como dia dos mortos, é uma data criada para as pessoas que celebram e lembram dos seus antes queridos que já faleceram. E nesta ocasião é comum que as pessoas visitem os cemitérios e acendam vela e façam orações e rezas aquelas pessoas que nos deixaram eternas saudades. Hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, onde as pessoas utilizam essa data para fazer as homenagens aos seus antes queridos, aquelas pessoas que partiram e deixaram eternas saudades. E a equipe do Portal Praia passou pelos dois cemitérios no dia de hoje, o Nossa Senhora das Graças e também o Santo Emiliano para acompanhar a movimentação desse feriado, para ver como foi, como você confere agora. De fato, uma data muito importante para cada fiel, para a família, porque nós recordamos as pessoas que passaram por nossa vida e agora estão junto a Deus, para as quais nós desejamos o descanso, o repouso, o conforto. É momento de nós lembrarmos também que a morte não é o ponto final, como temos dito, mas uma transformação. Jesus, nosso Salvador, Ele não deixa a morte nos tragar, nos vencer, mas nos dá a vitória através dela, nos dá o prêmio, nos dá a glória como fruto de Sua redenção e salvação. É dia, portanto, de esperança, de alegria, ao lado da saudade, da dor também, da ausência que nós respeitamos, que nos faz rezar tanto, como fizemos agora, pelas pessoas que estão sofrendo. Padre Paulo esteve hoje visitando e abençoando os túmulos, não é isso, Padre? Sim, é um costume muito bonito que tem a igreja, nós passamos pelo cemitério e vamos abençoando os túmulos, abençoando as famílias, pedindo conforto e paz por aqueles que ainda caminham nas estradas desta vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.